É esse? Dessa vez o antigo setup do meu irmão, mas do meu próprio. Mandando papo reto, tá? Tudo ótimo, tá? Vamos ver esse setup aqui fulido de vocês, então. Só setup desgraçado, bora. Bom dia aí, rapaziada. Boa noite, tanto faz. Mostrar o setup, né? Tá ligado? Aqui tem a cadeira que... Tá uma bosta, só eu digo isso. Tá novinha. Um microfone bom. Ó! Moz é uma bosta também, toma uma merda já. Tecladinho novo, mecânico. Era a única coisa que dava pra comprar. Caralho! Pouco cooler. Tá meio agredado, mas... Como eu disse um mano um tempo atrás, é apoiando a adversidade. Apoiando a adversidade, mano. Headset ali que tem o microfone, mas... Vou levar essa parte. Tem a configuração do PC, tá ligado? Configuração mais ou menos, tem as peças do PC aí dentro. Tem que limpar, valeu. Cara, esse cara tem depressão, velho. Tem... Um monitor. Ele é triste. Pouco levantado e... Tá ligado como que é. Ah, e o meu filho. Um macaco. Não é meio ruim de jogar com o monitor assim pro alto, tipo, tu jogar assim, ó. Cara, eu tenho um amigo que jogava assim, todo fodido. Ele jogava, tipo, olhando pra cima total, mano. O setup do Bora Bi, o amostradinho, o Nery, 10 de 10 lá, ele. Dois minutos? Salve, Dern. Meu locotão, moça, não moça, tá? Aqui a gente começa com esse PC. Montei. Hoje é meu aniversário, tá? Eu juntei durante dois anos pra montar essa... Guerreiro. Ótimo. A gente vê que todo o orçamento foi pra essa merda. Quando a gente vê essa... Não, o Logitech, cara. E esse mouse roubado da minha avó com a pineta. Caramba, ia foda. Ah, a avó foi feita pra roubar, não foi, mano? Autistas, não sei se você sabe. A gente tem aqui o Walter White, melhor wallpaper. E apenas os programas essenciais, né? Por que ele tem luva de pedreiro, cara? Luva de pedreiro, receba a melhor do Brasil. A gente tem em setembro. É, aqui a gente tem... Cara, tem o mangá da Bíblia, cara, as três edições. Bíblia 1, 2 e 3. Só os bons conhecem a Bíblia 2 e a 3. Porque elas são boas demais. A Bíblia 2 e 3. É, ah, velho. Aqui com HQ de nerd, livro de nerd. Tá certo. Mas coisa que nenhum desses anergúmeros que estão assistindo fazem a leitura. Precisa? A gente tem um Play 3, só jogo Sigma. Play 5, VR, Play 4. Sim, eu sou rico. A gente tem aqui... Cara, almoça todos os dias. Deus. Deus, que Deus, é um anjo, cara. É. Ah, às vezes é um plot twist das outras Bíblias que eu não li, né? Daí a gente vê aqui o notebook antigo que eu usava. Ele tá tudo fodido. Tá cheio de tecla faltando. O S que sai. Todas as teclas aqui tá saindo. A gente tem aqui uns controles fodas. GG controles. A gente tem baralho de truco. Porque eu apostei minha família. Eu perdi. Eu nunca joguei truco na minha vida. Perdi. A gente tem... Alexa. Alexa. Vai tomar no cu. A gente tem aqui alguns... De graça, mano. Depois a IA entra e acaba com a tua família e tu já sabe, né? Nem... Não estão organizados de forma fálica no meu abatedouro. A gente tem aqui o Capcom SMK. A gente fez uma pica de CD. GTA, Jesus, Mário, Homem-Aranha. Spider. Que isso, mano? Spider-Man não é, velho. É, pica-pins, esse cachorro tarado e o Gremlin, sei lá essa porra aqui. Cara, o que é aquilo ali é do Smurf, mano? É porra aqui. Calma, calma. Parece um Gagamel, mano. Eu quero descobrir que jogo é. Esse cachorro tarado e o Gremlin. Cara, o que é essa merda, cara? Sei lá essa porra aqui. Minha mochila que eu vou amanhã pra aula. Que é a melhor cadeira do mundo. Essa aí é God, mano. Foda, já tenho há três anos. A minha arregaçou tudo. É, esse é o setup. Guerreiro, guerreiro, mano. Tá aí, tá aí. Tudo oficial da Sene. Tudo original. Eu não sei se é original, não. Vamos lá, analisar o setup de novo. Porque eu fiz um vídeo e... Eu preciso pagar um minuto pra... Porque o maior armazenamento é grande demais. Eu não entendi nada. E tá aqui o meu setup com o nosso todo fudido. Que mal funciona direito. Com umas coisas aqui, ó. Que... Que... Parece que o funcionamento não funciona. Um operário do Manuel Gomes. Esse é o paper aqui. Inclusive tem um... Tem um roteiro de vídeo de Jojo aqui. Que eu perguntei pro Dark Bala. Que eu tô se eu fazendo. Ele falou... Ele fez um roteiro de Jojo. E eu falei pra ele fazer. Como se eu fosse ler depois. Às vezes eu faço essas paradas, mano. Eu não vou ler, tá? Eu não vou ver, velho. Cara, eu sempre falo... Eu sempre incentivo vocês. O problema é quando vocês vêm com o projeto pronto, tá? Pô, isso é uma merda, mano. Dex, se eu fizer isso aqui pra ti, tu faz sei lá o quê. Daí eu falo, faço, faço. E aí quando eu vejo, mano, eu me arrependo. Porque daí a pessoa vem com o projeto pronto. E eu não quero, não quero ver, mano. Cara, esse cara tem o tom de voz o mais estranho possível. Tipo, as pausas que ele dá. Eu não entendi nada que ele falou em 1 minuto e 6, juro por Deus. Ele parou, daí do nada é Yu-Gi-Oh! e volta. Eu não entendi nada, velho. Ele tem a... Como é que... Não é a... É a melodia da voz muito estranha, velho. Lógico que eu mexia por causa disso. Ela é uma boa carta. Uma garrafa. Ó. Em cima de uma carteira. É um caderno. É um caderno isso aqui. Desculpa, TVH. Ah, não, 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 não. Eu não vou ver tudo isso aqui, mano. É o Jajá Lindo. Caralho, é aquele que escreve errado. Ele também fala do jeito que escreve. Meu Deus! Não, não, não vou ver tudo, velho. Tá maluco, mano. É basicão, mas já dá pro gasto. Ex-Miguel. Ele não é mais Miguel, né? É ex. Um ha-ha-ha-ha-ha. Palhaço cacetão. Eu nem sei se eu quero dar play nisso aqui, mano. Tem um setup rapidinho. X-caixa. Mouse. Mouse pad destruído. Controle de X-caixa. Teclado. Cadeira gamer. Caralho. Cola pra cheirar. Tá certo. Jogos de play 4. Ó, um Gokuzão, mano. Controle de play 4. O Odd. É a cama braba aí. Ah, batedouro. Tá aí, tá aí. Rápido, rápido e simples. Não é uns 15 bagulho aqui pra ver, mano. KGZI. Let's go, vamos lá. Let's go, vamos lá. O que eu queria te mostrar antes... Nossa, aqui, ó. Era pra estar mundial. Era o contrário. Eles falaram o contrário. Palmeiras não tem. Coisa que o Palmeiras não tem de graça. Abatedouro 1. Abatedouro do McQueen. Abatedouro 3. Caralho, 3. Roupero. Cartaruga, filha da puta. Os caras aqui, cara, botou errado. A caloria do Pupi Playtime. Mano, ele mostra um bagulho. Xiu, mano. E found footage. Opo, foto errado. Aí, agora sim. Caralho. Tava vendo o vídeo. Copo da Nescau. Mousepad. Legal o copo, velho. Mousepad da Logitech. 90% da filmagem é uma mesa molhada, velho. 10% é o mouse. Ficou bom, mano. Mouse HSJXK. Foda pra caralho. T66. Caralho, nem sei o que significa. O que que é o negócio do teu pai? Guardado. É isso aí, velho. Pc da maconha. Tá escrito cannabis, velho. Famoso PC da maconha. É isso aí. PC do Matuê. Tá? Tava jogando multi. Fui assistir teu vídeo. Muito legal. Inclusive, por que que você tirou sua barba? Seu filho da puta. Eu, pô, eu contei a história. Eu fui aparar ela e sem querer eu deixei ela... Fiquei calvo na barba. Ficou feião, mano. Ficou um buraco aqui, tá ligado? E o resto assim... Ah, vou ter que tirar tudo. E aí, é isso aí, velho. Ó, o Murvoy mandou, hein. Sem áudio, porque não está aí. Teclado, mouse genérico, PC, fudido, mais roda forte, multi, mouse, pad, pad. Foda, é muito desânimo nessa tomada manchada. Caralho, olha. Quantos pixels tem? Ó, silêncio, teclado, mouse. Coisa de Valorant. Olha. Aí, passa tomando AD. Toma, não é sub. Ó, ar-condicionado. Aí, tá fácil, hein. Joinha. Gostei, gostei. Show de bola. Setup, cama e bagunçada. O Bietube mandou. Ó. Esse aqui é o do Gojo? Mangá. Caramba, ele é fã de mangá, mano. Não sabia. Box. É que esse box. Copa. Ó, Bietube, tu não tinha sete metros de altura? Não parece. Ou a tua casa é muito grande, né? Daí faz parecer que tu tem uma tomada mediana. TV. Ventilador. E a live, ó, ó. Pipoca com coisa. Melhor setup, ó. Caralho, ele usa spike em casa, velho. Caralho, eu sou fã desse menino, hein. Ele usa spike em casa, mano. Tava porra, mano. Esqueci da cadeira gamer. Coluninha de S, de Ayrton Senna. Caralho, ele é do skate. Imagina um funk de fundo. Ah, velho. Pelo amor de Deus, cara. Que porra é essa, mano? Fiquei com preguiça de digitar, cara. Não tenho nada a declarar sobre esse setup. Esses foram uns fudidos setups, hein. Muito divertido. Gostei, gostei mesmo, hein. Só fudido. É igual eu gravo a minha BK. O que é minha BK, cara? Eu não sou das gírias. Eu não entendo. Eu não entendo. Amei. Foi uma merda, cara. O moleque faz curso de fotografia e manda uma bomba dessa. É, melhor do que o que ele fica mandando no Instagram, mano. Ele me enche de meme, sei lá o que. Eu não vejo. Chato, chato. Não, mentira. Tadinho. É especial e não se entende. Tadinho, é louco, oh, oh. Vai sempre em nossa mente. Tadinho, é louco, oh, 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 oh Tchau, tchau.